Leituga Olha o que eu ouvi dizer Que tu que estabas doente E que ias morrer Deus te cubra de virtudes Tu olha para mim, meu filho Deus te cubra de virtudes Deus te cubra de virtudes Seria o teu desejo Mas eu para já tenho saúde Olha o que eu nas cautigas Olha o que eu nas cautigas Sou sempre um gajo correio Sou um tipo correio O que eu quero é que tu morras Para ficar com o teu dinheiro E ele daqui não sai Eu estou a pé de ti E ele daqui não sai E ele daqui não sai É para vos vento já povo O amor que ele tem ao pai Há o Trói e o Pedreiro Há o Trói e o Pedreiro E eles é que fazem as paredes E eles é que fazem as paredes E depois olha este teu filho Goza e devolvecedes E isto de vez em quando Querias viver à minha custa E isto de vez em quando Se queres andar de Mercedes E isto de vez em quando Se queres andar de Mercedes Tu vai trabalhar malandro Se eu for malandro E se eu for malandro Que não saio ao meu tio Que não saio ao meu tio Olha que tomei toda a vida Lá e tu refostes um barrio Vamos numa avenida Vamos numa avenida Nós dois estamos no palco E vamos numa avenida Olha foi o que foi Olhei sempre para a minha vida Fostes sempre o perdido Fostes sempre o perdido Que o pássaro arrasta a asa Que o pássaro arrasta a asa Dá-me as forturas para fora Dá-me as fome em casa Dá-me as forturas para fora E Deus te cubra de virtudes Tu chamaste-me o badio E Deus te cubra de virtudes Aves viver à tua custa Porque tens boa saúde Vai ser maior tristeza Vai ser a maior tristeza Do fundo do coração Do fundo do coração Do fundo do coração Quando eu vi o leito gabelho Lá dentro do caixão Um homem de pouca sorte Um homem de pouca sorte Olha aqui este leito lugar Meu homem de pouca sorte Nem tem o próprio filho Já lhe está a desejar a morte E eu te desejo a morte E eu que te desejo a morte Por isso sou atrevido Por isso sou atrevido Porque tu toda a vida E tu fostes um perdido Mostra aqui o teu valor Mostra aqui o teu valor Tu eles aqui balando Mostra aqui o teu valor Mostra aqui o teu valor �� Agora para a despedida, agora para a despedida Acaba na tua mão Acaba na tua mão Olha, ficamos amigos com um comprimento de mão Na cantar a desgarrada, na cantar a desgarrada Tu só me metes em perigo Tu só me metes em perigo Mas isto é tudo mentira Que nós somos sempre amigos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL